O que nós queremos, governador, é que deixe o povo trabalhar, o povo precisa se autossustentar, as famílias estão passando necessidade. Nós fizemos compras, nós abastecemos, foi feita toda uma adaptação aos restaurantes devido ao decreto do prefeito municipal, e para isso aqui é usado tudo isso aqui contra um povo que só quer trabalhar. As empresas estão quebrando! O trabalhador sai cedo da sua casa, cinco horas da manhã, pega o ônibus lotado, porque nem isso está tendo condições para os trabalhadores de Belém e o senhor fecha as portas de emprego, o povo não aguenta mais, a gente sabe que tem um tratamento aí. Governador! Fora Helder! Fora Helder! Fora Helder! Fora Helder! Fora Helder! Fora Helder! Para fechar, ele tem que dar suporte para a gente. Foi aí, dá um meio de arroz para alguém, vai dar uma conta de luz, essa conta de luz! Eu estou devido! Segunda-feira, se eu não tiver dinheiro, energia é cortando essa série, vai fazer por conta energia! Nós não vamos comendo essa decreta, está fechado não! O prefeito que manda! Comendo a roupa é rodar! Fora! E a situação, o negócio aqui está fechado na praia do Atalaia. Olha lá, muita treta, senhor! Aqui, olha, protesto na entrada de Salinas pelo fechamento na praia do Atalaia. São todos os pênis, pênis em que o seu país na praia do Atalaia! O Brasil não vai trabalhar! Acredito, esteiras horas nas mães, em que o nosso país na praia do Atalaia do Atalaia do Atalaia. Tchau, tchau.